Salve, salve galera, olha pra cima, vocês vão ver que sinistro, olha aquela telha desgarrada, várias telhas desgarradas, isso aqui, se puxar isso aqui, ela cai, entendeu? Então tem que ter muito cuidado, olha lá, telha de pendurada, vou gravar, a gente sabe do risco que tem aqui, então é gravar isso aí fora, não ficar marcando muita bobeira aqui não, e é isso aí pessoal, hoje a gente vai produzir um vídeo top pra vocês, de uma antiga fazenda em ruína, a sede da fazenda, a gente vai estar produzindo um conteúdo muito top pra vocês, espero aquele like super legal de vocês, vamos bater um recorde de like nesse vídeo, pra que a gente consiga fazer uma distribuição desse vídeo e ele consiga subir na nossa plataforma. E é isso aí galera, deixa um comentário lá que eu vou responder, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, cada inscrito que entra no canal é uma felicidade enorme pra gente, é uma felicidade incrível, ative o sininho, você vai ficar inteirado de tudo que está acontecendo no nosso canal, e a gente vai produzir muita coisa boa pra vocês. Tem vídeo lá, assista vídeo lá pessoal, tem da Cracolândia de São Paulo, o único youtuber a entrar dentro de uma casa da Cracolândia de São Paulo, tem conteúdos aqui inéditos, ninguém tem, só a gente que tem no nosso canal, os irmãos necrópolis, tem o queira alquilha, tem mão de luva, em breve vão estar gravando outros conteúdos pra vocês também, e vai ser top demais. Bora pro vídeo galera! Vou fazer o registro de duas casas aqui, uma em cada vídeo, e vocês podem estar acompanhando a gente aí no nosso canal, a gente está sempre postando coisa boa pessoal, já passamos da marca de 600 vídeos, e agora a gente está caminhando para a meta de 700. tempos. Em breve, se Deus quiser, vamos atingir mil vídeos, o canal está sempre fazendo vídeos novos pra vocês, olha como está essa casa aqui, bem detonada, uma ruína muito antiga, aqui está brabo, como é que está isso aqui por trás, estou tentando entrar aqui, aqui eu acho que parecia ser duas casas, uma colada na outra, tá bem detonada mesmo, bem ruína. olha como que está isso aqui galera, bem grande ó, de repente isso aqui era a fazenda, e as outras casinhas, uma, duas, tinha uma outra aqui três, e outra ali quatro, e de repente essa aqui era a sede da fazenda, a gente vai estar fazendo registro pra vocês, porque aqui ó, tinha uma casa aqui ó, isso aqui era apenas o porão da casa, na época esses porões costumavam abrigar os escravos, por isso que era feito de pedra, pra não haver fuga né, e eram sempre lugares bem úmidos, lugares ó, lugares bem sombrios, aqui seria o porão da casa né, e aqui em cima a casa, que não existe mais, ali só está o barrote de madeira, então a gente está fazendo um belo registro pra vocês hoje, aí pessoal nasceu uma árvore dentro da casa, e a raiz furou a parede, que show hein, muito top, a gente vai estar fazendo esse registro pra vocês, e eu vou adentrar essa casa aqui, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais, mas não tô normal, porque é muito grande tá pessoal, então, a gente vai fazer um vídeo um pouquinho maior, hoje, porque aqui se cortar não fica legal, porque é uma coisa só né, então, dar continuidade, fazer um vídeo de continuação dessa casa aqui não ia ficar legal, mas eu vou tentar gravar um vídeo aí entre 15 minutos pra vocês, pra vocês curtirem bem essa casa, aqui era um banheirinho, já está bem detonado também, olha aqui ó, olha aqui ó, a árvore que eu falei pra vocês, que transpassou a parede ó, e ela é muito grande tá, ela é enorme, olha aí, muitas árvores dentro da casa, vou pegar uma cadeirinha aqui ó, os torneirinhos ainda estão ali ó, ela tinha duas, porque era uma com água fria e a outra água quente, porque aquilo ali, o cano passava dentro do fogão de lenha, é isso mesmo pessoal, ele passava dentro do fogão de lenha, aí ele esquentava né, então a água vinha muito quente, então, pra misturar, pra não ficar muito quente, aí botava água quente com água fria, por isso que tinha duas, dois registros, aqui um cubicozinho, agora a gente vai entrar dentro dessa casa aqui ó, feita toda uma telha canal ó, a gente sabe que a telha canal ela é muito antiga, a gente sabe que é uma casa bem antiga, agora vou mostrar essa parte aqui ó, aqui o telhado já tá, tudo acabado ó, já tá caindo as telhas, e olha isso aqui ó, uma telha dessa cair na cabeça do sujeito, não pode ser muito bom não, então tem que tá com um certo cuidado, que é um, o que era um sofá hoje, tá bem detonado, então eu vou tentar passar por aqui, de um jeito, que não cause muito barulho, nossa, essa casa tá assustadora, olha isso pessoal, ó, o lugar, tá, super abandonado, vamos gravar pra vocês hoje, meter o pé, e olha como que tá esse telhado, que sinistro hein, é galera, tô rindo aqui, mas é porque eu tô meio chocado com a situação que eu encontrei aqui, nessa casa, e a gente olha pra cima, olha quanta telha solta, que pode cair a qualquer momento, então, falo pra vocês, que, a situação aqui tá preta, aqui no banheiro, ai que maneiro, ó, deixa eu ver a gás, como é que era, aqui, aqui, tem, um outro, banheiro, aqui, na verdade, aqui parecia ser a cozinha, é, aqui parecia ser a cozinha galera, aqui, um salão enorme, aqui, e, a parte da casa ali, que não existe mais né, que eu falei pra vocês, aonde só tem o porão, então, essa parte aqui ainda ficou, mais conservada ainda, quer dizer, do ponto de vista que ainda tem parede né, mas, essa parte aqui, como ela foi feita no chão, ela durou mais, aquela outra parte ali, que ela fica suspensa, ela caiu, foi apodrecendo, então, com o tempo, a, a ruína, foi, foi, né, deteriorando, e hoje não tem mais nada, só, vestigios mesmo, escombros, e olha só galera, que sinistro, essa ruína, show de bola, pessoal, isso aí pessoal, foi o que a gente pôde apresentar, para vocês hoje, essa ruína aqui, incrível, essa sede da fazenda, e, a gente vai produzir mais coisas, para vocês, e fique ligado, que vai ter, muita coisa boa, um forte abraço, até o próximo vídeo, você que, assistiu até o final, um abraço especial para você, e até o próximo vídeo galera. e aí, e aí, e aí, e aí, aí, O que é isso? O que é isso?